Eu sou Stephanie Alkaque, embaixadora do Reino Unido. Eu acho que um desafio grande foi o início de minha carreira, quando eu entrei no Ministério, porque historicamente esse trabalho, diplomacia, é um trabalho de pessoas, sociedade específica, uma classe específica. Então, quando eu entrei, eu fui bastante diferente dos outros. Eu sou de uma família normal. Eu estava aprendendo como eu trabalho dentro de um sistema que foi uma hierarquia muito grande, mais com homens. Mas pouco a pouco, levou acho que dois a três anos. Então, esse foi o desafio. Agora, o desafio mais como embaixadora, eu tenho três filhos, dois meninos, uma menina. E sempre é difícil, porque você tem que ter um equilíbrio entre o trabalho, família. Primeiramente, se eu sou mãe, esse é o meu trabalho, primeiro lugar. A embaixadora, segundo lugar. Mas, às vezes, é difícil. Alguns anos atrás, eu não sei se você lembra, que foi um ataque terrorista sobre o Manchester Arena quando durante um concerto. E alguém que estava ligado com esse ataque estava fora do Reino Unido. E eu liderei o time para trazê-lo de volta para o Reino Unido para enfrentar a justiça. E foi uma operação que foi muito complicada. Mas eu consegui com o meu time. Ele passou na justiça. E ele foi condenado. Condenado, agora ele está no castelo. Essa foi a única pessoa que foi julgada por esse crime que passou e tantas pessoas morreram, incluindo muitas mulheres e crianças. Então, temos duas estratégias. Uma de dentro e uma de fora. Então, lá dentro do nosso ministério, temos o que se chama parede de espelhos. Então, esse parede de espelhos é o maior, os trabalhos mais cíneos, como eu posso dizer, em nosso ministério. E cada tem um espelho com o nome do trabalho abaixo. Então, por exemplo, Brasil, China, Estados Unidos, esses tipos de trabalhos. Então, e cada espelho, quando, ao lado de cada espelho, quando uma mulher é promovida, você tem a foto dessa mulher. Mas a ideia desse espelho é que cada pessoa, cada diplomata jovem, pode passar o espelho, olhar para o espelho e ver o que ele pode fazer. Eu lembro passando esse espelho, eu não sei quantas vezes, muitas, muitas vezes, pensando, você acha que eu posso conseguir chegar a esse lugar? Eu cheguei. Então, eu gosto muito dessa parede de espelhos e agora temos bastantes mulheres como embaixadoras dentro dos países G20. Então, essa foi uma iniciativa de muitos anos, bastante anos atrás, e já estamos vendo os resultados. Fora do Ministério, foi anunciado o ano passado nossa Estratégia Internacional de Mulheres e Meninas. E essa estratégia, estamos trabalhando com essa estratégia aqui, desenvolvendo várias atividades, como o nosso programa de embaixadora para o dia. Não desiste. Porque às vezes é difícil, não? Você tem que, aqui, você tem que entrar no Itamaraty, lá no Reino Unido, você tem que fazer vários testes, mas eu acho que a diplomacia agora não pode representar só uma parte da sociedade. As pessoas que estão representando o país fora têm que representar todo o país. e eu sei que aqui, nos pais e outros, as mulheres ainda estão um pouco mais atrás, mas temos que ter coragem, temos que conseguir. Antes desse trabalho, eu estava envolvida em negociações. E quando você está negociando, se você não pode colocar você no lugar dos outros, você nem vai conseguir. Então, as pessoas que estão representando nós, como cidadãos lá fora, têm que representar o país, têm que ter uma perspectiva mais aberta, uma perspectiva para os outros. Então, eu acho que não desiste. É difícil. Eu não vou dizer que é fácil, mas não desiste. Mas eu acho que, dentro de todos nós, temos um poder para fazer uma diferença. E essa carreira de diplomacia é para fazer uma diferença. Se você não quer fazer uma diferença no mundo, você não vai fazer essa carreira. Porque essa é a única coisa que junta as mulheres dentro dessa carreira. Assertiva. Então, assertiva por quê? Às vezes, eu acho que temos que ser assertiva para atingir coisas. Então, eu sou uma pessoa prática, mas tem que ser assertiva também para atingir as coisas e essa mudança. Então, assertiva. Então, eu acho que é uma pessoa prática,